Bom dia, olha que maravilha, nós estamos estudando verso a verso o livro do Apocalipse, nós alcançamos já o capítulo 7, então você que está assistindo em casa, se está tendo contato com esse vídeo, saiba que desde o capítulo 1 verso 1 até o capítulo 7, temos uma playlist aqui gravada para vocês. Hoje nós vamos avançar a partir do capítulo 7 verso 5, nós já estudamos no estudo anterior do capítulo 7 verso 1 a 4, falando sobre os 144 mil, e agora nós vamos estar estudando as tribos das quais se originaram os 144 mil. Eu gostaria de separar aquilo que nós vamos abordar nesta manhã em algumas partes. A primeira parte vai ser fazer uma conexão, mostrando que a experiência de Israel no passado representa a experiência do povo de Deus de 1844 em diante. Segundo ponto, mostrar que a partir do ano 31 nós somos as tribos de Israel, não mais as 12 tribos que ficaram mortas e obsoletas no passado. E o terceiro ponto é estudar as características especiais de cada um que deu origem à sua tribo, Zebulon, Rubem, etc. Por que é importante corrermos essas etapas? Porque os 144 mil saem dessas tribos, e nós sabemos que essas tribos não existem mais. Então não serão somente 144 mil judeus, mas agora a oportunidade de ser um 144 mil se estendeu a toda a humanidade, ou seja, a todos aqueles que aceitam a mensagem da cruz. Então nós vamos avançar, primeiramente mostrando que a experiência de Israel no passado representa a experiência do povo de Deus hoje. Vamos para o primeiro texto clássico que todo mundo costuma usar. Livro de 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Todos estão lá? 1 Coríntios 10? Essa primeira parte já é bem conhecida, então vamos ser mais dinâmicos para poder ganhar tempo. Capítulo 10, verso 11. Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras. Quais todas estas coisas? O contexto indica a experiência de Israel desde o Egito até o seu estabelecimento em Canaã. Então o texto diz que todas estas coisas serviriam de quê? Exemplo, figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Então a experiência de Israel, do Egito até o Canaã, é uma ilustração viva e que serve de salvaguarda para quem? Para nós que vivemos nos últimos dias. O grande conflito na página 457, fácil de memorizar, tá? 457. O que aconteceu de muito importante em 457? É, o início das 70 semanas. Ok, então é fácil memorizar. 457, saída do decreto, Israel se reconstitui como nação, etc. É a página que eu vou ler esse texto. Aqui o contexto, os adventistas de 1844, etc. Então ela está falando do movimento do advento. E aí ela começa com esse texto belíssimo, traçando com os nossos dias. A história do antigo Israel é um exemplo frisante da passada experiência dos adventistas do sétimo dia, em 1844. Deus guiou o seu povo no movimento adventista, da mesma maneira como ele guiar os filhos de Israel da saída do Egito. Irmãos, quando a palavra inspirada faz esta conexão, estas conexões são pérolas. Então agora, quando eu estudo a saída de Israel do Egito, quem teve idêntica experiência? Quem teve idêntica experiência? Estão com sono. O povo de, os mileritas, a partir de 1844. Ou seja, todas aquelas situações que Israel enfrentou da saída do Egito até Canaã, são as mesmas situações, as mesmas vivicitudes que enfrentamos desde 1844. No grande desapontamento, fora provada a sua fé. Assim como a fé dos hebreus foi provada no Mar Vermelho. Então, a travessia do Mar Vermelho foi um tipo de quê? Do grande desapontamento. Vocês conseguem, irmãos, agora eu quero que vocês comecem também a raciocinar comigo. Sabe, vamos começar a raciocinar em cima dos textos. Porque, às vezes, alguém fala, Silvia, mas como é que você chega a essas conclusões, ou isso ou aquilo, de algum texto? Raciocinando. Então, vamos, mas naturalmente a nossa mente, se não for exercitada, ela se torna uma mente preguiçosa. Então, vamos raciocinar. O texto diz que o grande desapontamento foi um tipo, perdão, o texto diz que a travessia do Mar Vermelho foi um tipo do grande desapontamento. Então, quando nós estudamos o grande desapontamento, a mesma decepção que eles tiveram, quem teve? Os discípulos, não, no Mar Vermelho, como ela está dizendo aqui, o Mar Vermelho. Eles também se decepcionaram, a gente vai morrer agora. O Mar Vermelho está aqui, a gente não vai conseguir atravessar. Mas o que Deus fez lá no Mar Vermelho? Abriu caminho. Então, o que Deus poderia ter feito para Israel logo depois de 1844? Também ter aberto o caminho. Eles caminharam quantos dias, quanto tempo depois, depois da saída do Egito até entrar em Canaã? Quanto tempo eles caminharam? Quarenta anos. Então, quanto tempo, se o tipo e o antítipo se completam perfeitamente, quanto tempo Israel espiritual poderia ter entrado em Canaã terrestre espiritual a partir de 1844? Quarenta anos. E os tipos, eles vão se cruzando. Houvessem ainda confiado na mão guiadora que com eles estivera em sua experiência anterior e teriam visto a salvação de Deus. Sabe quando ela escreveu isso aqui? Quarenta anos depois de 1844. Ela escreveu isso exatamente quarenta anos depois, em 1884. Então, não é à toa que ela até cronologicamente escreveu, estava querendo dizer, olha, não precisava de a gente estar aqui. Já era para ter ido embora. Ó, se todos os que trabalharam unidos na obra em 1844 tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo e tivessem a proclamado no poder do Espírito Santo, o Senhor teria poderosamente operado por seus esforços. Caudais de luz, interpretem para mim caudais de luz. Fontes, agora dentro de uma escatologia adventista. alto clamor, chuva seródia, caudais de luz, ter-se-ia derramado sobre o mundo. E há muitos anos haveria os habitantes da terra sido advertidos e a obra teria sido concluída. Então, ela em 1884 falou, olha, há muito tempo já era para a gente ter ido embora daqui. Mas, fracassamos. Não foi a vontade de Deus que Israel vagueasse pelo deserto por 40 anos. Assim como não foi a vontade de Deus que nós estivéssemos aqui também até hoje. Então, esse texto mostra claramente que a experiência de Israel desde o Egito até Canaã representa a nossa experiência. E aí vocês podem cruzar todos os paralelos. Por exemplo, Israel saiu, teve reforma de saúde, o movimento adventista teve? Israel saiu, teve reformas no que diz respeito à saúde em geral, não só alimentação. O povo adventista também teve. Israel saiu, recebeu o sábado. O povo de Milerita também recebeu o sábado? Também recebeu o sábado. Enfim, vocês vão perceber que existem muitos paralelos entre a jornada de Israel desde o Egito até Canaã terrestre, assim como o povo de Deus de 1844 até o final. Ok. Esse ponto ficou claro? Poderíamos ver muitos mais textos. Evangelismo 695 também vai fazer um paralelo claro entre a saída de Israel do Egito até a sua introdução em Canaã terrestre, comparando com os nossos dias. Falando que da mesma maneira vai se suceder. E aí, isso é bom por quê, irmãos? Porque quando agora estudamos a experiência de Israel saindo do Egito, nós vamos ver muitas questões que são a nossa realidade. A reforma de saúde é aceita hoje com os braços abertos? Não. Naqueles dias foi aceita? O que eles falavam do pão do céu? Pão vil, desprezível. A nossa alma tem fastio desse pão. A mensagem de justificação hoje é aceita? Como se deveria? Não. Nem foi aceita em 88. E quando Jesus falou, olha, vocês pecaram e precisam olhar para a cruz. Vocês precisam olhar para a cruz para serem salvos. A serpente de bronze. Muitos diziam o quê? Não vou olhar. Então, meus irmãos, a história só se repete. Então, vocês querem saber qual vai ser o desfecho da nossa história hoje? Olhamos para a história de Israel no deserto. E as mesmas características difíceis que eles tiveram com a disposição dura, é o que nós vamos perceber hoje nos últimos dias. O povo se inclinava após outros deuses. A música, lembra o bezerro de ouro? Música que não abrada a Deus. Uma verdadeira orgia acontecendo. Ok. Creio que esse ponto ficou claro. Segundo ponto que eu quero ver com vocês. Mostrar que Israel espiritual substituiu as doze tribos literais. Olhem aí, Mateus 21. Mateus 21. Todos estão lá? Mateus 21, 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. O seu reino será tirado de quem e dado a quem? Será tirado de Israel literal e dado a um povo que dê os seus frutos. Quem seria esse povo que dariam frutos? Quem seria? Os gentios. Seriam os gentios. Ok, olhem aí Romanos capítulo 2, versículo 28. Porque não é judeu o que é no exterior, nem circuncisão a que é exteriormente na carne. Mas o judeu o é, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Se vocês forem a Gálatas, Gálatas também vai repetir a mesma ideia. Gálatas capítulo 3, 28 e 29. Que sois descendência de Abraão por meio da fé. Aí vocês podem ler Romanos 9 e Romanos 11 também, que vai falar sobre a rejeição de Israel e a aceitação dos gentios. Irmãos, então quando Cristo morre, Ele rompe a barreira do exclusivismo. Capítulo 3 de Romanos, verso 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu e qual a utilidade da circuncisão? Muita! Em toda maneira. Por quê? Porque primeiramente os oráculos de Deus lhes foram confiados. Então, a verdade escrita e as bênçãos redundantes da prática da verdade espiritual foram otorgadas aos judeus. Eles receberam esta bênção. Mas como eles rejeitaram Jesus, crucificando-o, matando-o, o que é que aconteceu com este privilégio? Foi perdido. E agora, todo aquele que aceitasse o homem do Calvário, este sim, seria um judeu espiritual. Então, hoje nós somos os judeus espirituais. Depois vocês podem ler também Atos dos Apóstolos 317, se não me falha a memória, vai falar mais sobre essa troca no livro Atos dos Apóstolos. Irmãos, então nós somos os judeus hoje, Manu. Agora resta saber a qual tribo pertencemos. E é agora que nós vamos entrar na parte principal daquilo que eu gostaria de estudar com vocês esta manhã. A qual tribo pertencemos? Olhem comigo Apocalipse 21, Apocalipse 21, Apocalipse 21, Apocalipse 21, todos estão lá? Apocalipse 21, 12. E tinha um grande e alto muro com doze portas. Isso aqui é uma referência aos muros de Jerusalém, por onde nós vamos adentrar. Percebam, irmãos, que mesmo na nova terra, as doze tribos não perderam a sua relevância. Existem doze portas ao entorno do grande muro de Jerusalém, que era um muro muito grande. E cada tribo tem o seu nome ali. Pelo menos as tribos que foram dignas disso. Quando Jacó estava para morrer, ele disse o seguinte, Patriarcas e Profetas, página 235, diz o seguinte, Finalmente todos os filhos de Jacó foram reunidos em redor do seu leito de morte. E Jacó chamou os filhos e disse, Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e anunciar-vos-ei o que há de acontecer com vocês nos derradeiros dias. Irmãos, esse texto é fabuloso. O que iria acontecer com os seus doze filhos quando? Mas será que Judá vive até hoje? Não. Não. Esse texto com certeza é profético. Muitas vezes e com ansiedade, havia Jacó pensado no futuro dos seus filhos e se esforçara por figurar a si mesmo a história das diferentes tribos. E agora então, por espírito de inspiração profética, perdão, e o espírito de inspiração profética repousou sobre Jacó. E em visão profética, ele desvendou o futuro das doze tribos nos derradeiros dias. Então nós sabemos que essas tribos não existem até hoje. Mas, a descendência dessas doze tribos, sim, alcançaria os nossos dias. Voltem comigo a Apocalipse 7 agora. Capítulo 7, verso 5. Da tribo de Judá, doze mil. Da tribo de Rubem, doze mil. Da tribo de Gade, doze mil. Da de Azer, doze mil. Leio o verso 6. Da de Naftali. É Naftali ou Naftali? Naftali? Naftali. Naftali ou Naftali? Naftali, tá. E da tribo de Naftali, doze mil. Manassés, doze mil. Verso 7, Simeão, doze mil. Levi, Isaacar, Zebulon, José. E doze mil da tribo de Benjamim. Temos aqui doze tribos. Irmãos, dos doze filhos originais de Jacó, que deram origem às doze tribos. Qual falta aqui? Dan. Qual tribo substituiu Dan? Manassés. Porque José era um dos doze. Manassés era filho de José. Então, Manassés, o neto de Jacó, ocupou a posição da décima segunda tribo aqui no Apocalipse. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos avançar estudando na sua ordem aqui, apresentada em Apocalipse 7, algumas características peculiares de cada tribo. E eu gostaria de propor para vocês o seguinte, irmãos. Estas doze tribos representam características que nós iríamos desenvolver ao longo da nossa história. Nós vamos perceber que aqui existiam pessoas mais alegres, musicais, mais dinâmicas, outros mais sérios, introspectos, pessoas de espírito mais forte, resoluto, outros mais tranquilos, mais pacatos, de maneira que essas doze tribos representam as nossas características especiais até os últimos dias. Contudo, algumas delas desenvolveram características muito negativas. Mas mesmo as características negativas desenvolvidas não os impediram de, no final de sua vida, darem uma volta de 180 graus, um retorno, e estarem aqui, mostrando que eles alcançaram o galardão, com exceção de uma tribo. Tem Efraim, talvez alguém pode pensar em Efraim, mas Efraim era neto de José, não filho. Ele era neto, então, em alguns momentos ele foi colocado entre as doze, mas ele não faz parte originalmente dos doze. Efraim caiu na idolatria, a gente pode falar nele também, mas vamos nos ater mais somente nas doze tribos que foram mencionadas aqui no Apocalipse, que apesar de suas muitas debilidades de caráter, alcançaram a salvação em Cristo. À medida que nós fomos avançando, lendo os textos, e vocês vão poder contribuir conosco também, eu quero que cada um fique pensando, será qual tribo eu pertenço? As características de qual tribo eu acabei assimilando? A psicologia, às vezes, ensina coisas interessantes e a gente pensa, nossa, mas como é que esse psicólogo sabe isso ou aquilo? Temos até um psicólogo aqui. Mas quando se estuda, por exemplo, qualificação de perfil, a gente vai perceber que o ser humano repete padrões. Então, eu não preciso conhecer profundamente a vida do Tiago se eu consigo identificar o perfil dele. Por quê? Porque aquele perfil vai seguir padrões. E não existem assim uma infinidade de padrões a serem avaliados. Existem muitas pessoas que têm comportamentos muito semelhantes. Aqui mesmo, se nós formos ver, existem pessoas que diferem, mas tem muitas pessoas que seguem o mesmo perfil. Então, eu quero que cada um pense, será que eu sou da tribo de Judá, que foi a tribo de liderança? Será que eu sou da tribo de Simeão, justiça cega, que matava um para cumprir a justiça? Será que eu sou da tribo de Zebulon, aquele que vence batalhas com a caneta, que está disposto a dar a sua vida, se for o caso? Será que eu pertenço a tribo de Gade? Aquele que carrega pesados fardos e as pessoas reconhecem isso e por isso submetem-se à sua liderança? Ou será que eu sou da tribo de Dan? A Bíblia fala que Dan fazia o quê? Mordia onde? Picava onde? O calcanhar. Isso é falsidade. Calcanhar é um lugar que geralmente a gente não nota, está vendo? É falsidade. Se faz um barulho atrás, ninguém faz assim, todo mundo faz o quê? Então, será que eu tenho traços de Dan? Porque Dan foi das doze tribos, o único que Deus falou, olha, para esse perfil não tem remédio, não tem solução. Ou se torna realmente puro, por exemplo, alguém da tribo de Dan que foi uma pessoa nobre, Manoá, Manoá era da tribo de Dan, perdão? Pai de Sansão. Mas foi um homem nobre, no entanto, as características presentes em Dan e muitos dos seus seguidores o impediram de entrar na galeria aqui de Apocalipse 7. Então, vamos avançar? Então, nada de pensar no coleguinha agora, porque a gente vai começar a pensar, isso aqui é igual fulano. Olha, isso aqui, perfeito. Eu vou até botar o nome dele de Gade, até brincar em casa, olha o Gade, está chegando aí. ou a Zer, não vale, vamos pensar em primeiro lugar em nós. Será que eu tenho de Gade e tal? Ontem, o Leônidas foi fazer o pôr do sol lá em casa e a gente acabou estudando um pouco isso aqui e aí, assim de maneira pessoal, a gente conversando ali, ficamos vendo, né, quais características ele ou eu tinha. Aí ele falou, olha, eu acredito que você tem as características de fulano e fulano. E eu falei, e você me parece ter a característica de fulano. Gade, na verdade. Então vamos lá, da tribo de Judá, 12 mil. Vamos voltar nas escrituras ao local onde Jacó mencionou as características. Vamos lá, voltem lá comigo. Gênesis 49. Em Gênesis 49 é onde Jacó fez estas menções proféticas. Irmãos, é muito prático esse tipo de avaliação, por quê? Porque é fácil de você fazer uma alta avaliação para saber se nós precisamos de migrar de tribo ou estamos bem onde estamos. Aqui no capítulo 49 estão as 12 tribos. O que eu vou fazer? Eu vou seguir a ordem aqui do capítulo 49, porque ele coloca na ordem até de nascimento. Então nós vamos cobrir todas as 12 de Apocalipse 7, mas aqui eu vou começar não com o Judá, eu vou começar com o primeiro que está aqui, que é o primogênito. Rubem 49, todos estão lá? Versículo 1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. ajuntai-vos e ouvir filhos de Jacó e ouvir a Israel, vosso pai. Irmãos, eu quero novamente fazer referência ao texto de Patriarca 235. Quando Jacó falava, ele olhava para quem agora? Para os últimos dias. Ele sabia muito bem que Rubem não estaria aqui hoje. Era uma profecia. Então, fiquem com isso em mente, porque senão perde-se também a relevância do que vai ser proposto. Aqui estamos falando de uma profecia que se cumpriu ao longo da história de Israel, mas que a culminância disso vai ser agora nos últimos dias. Então, vamos ver se em nosso meio existem Rubenitas. E é claro que cada um vai se avaliar. Aguentem a tentação de avaliar o coleguinha. Cada um se avalie. Verso 3. Rubem, tu és o meu primogênito, a minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Irmãos, quando o primeiro filho de Jacó nasceu, qual era a descrição dele? De um homem poderoso, vocês têm dúvida de que aqui deveria estar a tribo que seria a tribo de liderança? Aqui estamos diante do perfeito perfil para isso. Mas agora nós vamos começar a ver por que ele deixou de ser primogênito e por que ele foi uma das tribos mais pequenas em Israel. Verso 4. Impetuoso como a água, não serás mais excelente, por quanto subiste ao leito do teu pai, então o contaminaste, subiu a minha cama. Vocês se lembram qual foi um grande pecado e grave pecado que Rubem cometeu? Ele se deitou com a mulher do pai. Gênesis 35, 22. Ele se deitou com a mulher do próprio pai. e toda a grandeza, todo o poder, toda a beleza de caráter, a força, o que aconteceu? Se perdeu. Irmãos, eu quero que vocês raciocinem comigo agora o seguinte, nós estamos falando de um homem poderoso que cometeu um grave pecado. O que aconteceu com o poder do braço deste homem depois desse pecado? Ficou fraco. Isso aconteceu com Davi também? Lembram de Davi? Poderoso, guerreiro, magnânimo, mas quando ele pecou no assunto de Betsebo, o que aconteceu com Davi? Se tornou um homem frouxo. Os filhos faziam o que queriam, perdeu a moral com todo mundo, até se meio ficou jogando pedra nele, chamando ele de cachorro e ele não fez nada. Irmãos, existem pecados na nossa vida que são tão graves, tão graves, que aqui está o poder do braço, que faz isso daqui, eu posso até ser salvo, mas nunca mais vai voltar. É uma perda permanente, uma perda eterna. Isso aconteceu com Davi, isso aconteceu também com Rubem, tanto que no caso lá de José, a irmã White e também a própria Bíblia, Gênesis 31, 27, 31, 21, 37, 21, diz que quando os irmãos falaram assim, vamos matar ele, falar com uma fera, com meu e tal e tal, Rubem achou aquilo uma ideia descabida, ele achou aquilo ali a maior loucura do mundo, como você vai matar o nosso irmão mais novo? Isso é loucura, mas ele pronunciou alguma palavra em favor de José? o que como estava o braço de Rubem? Fraco, e aí ele fez o que? Uma manobra covarde para pensar o que ele iria fazer para salvar o irmão, ele falou, olha, em vez de matar ele, vamos jogar ele nesse buraco, e aí o que ele pensava com isso? Pensar em algum plano de como salvar José, e aí ele saiu para refletir, quando ele voltou, os irmãos tinham vendido José. Queridos, nós estamos falando aqui de um homem que perdeu o poder moral por causa de pecados, pode, ele perdeu a força moral por causa de pecados, e ele se submeteu às circunstâncias e às perdas que ele teve com humildade para poder alcançar pelo menos a salvação. Esse primeiro perfil não é assim, não é o fim talvez eu pensar, poxa, eu tenho esse perfil, não, Rubem foi salvo, ou seja, muitos rubenitas foram salvos, mas as suas primeiras decisões marcaram o desfecho de uma história fracassada, que poderia ter sido uma história gloriosa. Ele era um homem com grande potencial a início, mas ele contemporizou com o pecado e cometeu uma falha grave, e esta falha permanentemente cobrou o seu preço, teve que lidar com isso. Rubem representa hoje aqueles que tem pouca força moral para fazer o que é reto. Rubem e Levi e Simeão estão em flagrante contraste de atitude. Rubem faltava disposição moral para praticar a justiça. Em Simeão e Levi isso sobrava. Irmãos, quando nós somos demasiados justos, somos fortes candidatos a praticar injustiça. Nós vamos ver daqui a pouco. então esta era a característica principal de Rubem. Ele perdeu a força moral por causa do pecado. Música 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 Música